Opa, salve, salve galera, beleza? Tô de volta aqui com mais um vídeo de Resident Evil 1 Remake, essa aqui é a parte 3. E bom, gente, nesse terceiro vídeo aqui, eu vou pegar e eu vou terminar essa parte da primeira mansão, né? Não sei quanto tempo vai durar o vídeo e tudo, mas eu vou vendo aqui, né? Eu vou decidindo aqui. Eu tenho que fazer algumas coisinhas aqui ainda, mas tá praticamente no final, né? Falta só uma máscara lá pra colocar lá embaixo. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Muito obrigado pra quem tá acompanhando a série, beleza? E eu agradeço a todo o apoio que vocês dão aqui pro canal. Vamos seguindo aqui. Vamos seguindo não, né? Tem que pegar um negócio ali. Já fui apertando aqui. Tinha que mexer no baú ali rapidão, pera aí. Mas assim, galera, agora no caso eu vou mostrar pra vocês um esquema de não perder tempo aqui nessa parte, né? Vocês vão entender já, ó. Vocês peguem, coloca o Ink Ribbon, obviamente, pega o isqueiro, tira uma vida, fica só como por precaução mesmo. E pronto. Essa chave aqui eu tenho que usar em dois lugares ainda, né? Ou é em dois ou é em um só, mas acho que é em dois. Quase certeza que é em dois. Enfim, vamos lá. Essa parte aqui não tem inimigo, né? Que eu já fiz a limpa, que tá tranquilão. Tá. Agora a gente vai pra uma porta que eu tinha destrancado, mas eu não tinha entrado ainda, né? E é nesse capítulo aqui, né? Nesse vídeo aqui que vou enfrentar a cobra gigante, né? Richard! O que aconteceu? Você está morto? Você está morto! Esse todo lugar é uma zona de morto. Existem monstros. O que foi isso para você? Um grande peça. E ele tinha que ser pôsionado. Pôsionado? Richard, espere! Pôsionado! Traga-me um sérum. Eu vi um pouco, mas não trouxe nenhum. Eu vou pegar e pegar, ok? Você vai conseguir. Obrigado. Bom, a gente viu aí o Richard, né? Ele é um dos membros do filme Bravo. E ele tá envenenado. Aí o jogo mostra aqui que é naquela salinha lá, naquele save game lá da escada lá. Então vamos voltar lá. Muita gente, obviamente, quando tá fazendo speedrun, ignora ele pra não perder tempo, né? Que é o correto. Mas como eu tô tentando fazer aqui o final mais certinho e... Quero mostrar tudo que eu posso aqui pra vocês. Então eu vou salvar ele, obviamente. Porque salvando ele, a gente consegue uma outra escopeta depois, né? Isso ajuda muito. Deixa eu ver onde é que tá. Tá, vem pra cá. Isso. É o zumbizão aqui. O zumbi aí é bem tranquilo, né? Ele vai numa direção só. Ops, eu também. Aí, se eu não me engano, tem mais um aqui agora. Isso, é só desviar, ó. Pronto. É a salinha aqui, galera. Estouro. Só levar pra ele. E daqui a pouco... Daqui a pouco vocês vão entender por que eu tô com o isqueiro. E galera, se vocês tiverem ouvido alguma buzina, por algum motivo chegou um caminhão aqui na rua e ele tá buzinando alto. Não sei por quê. Né? Enfim. Não sei se dá pra ouvir aí na gravação, mas sinto muito, né? É algo fora do meu controle, né? Não tem o que eu fazer. Conta isso, velho. Tentar beitar. Ah! Não, não consegui beitar. Mas eu não vou matar, não. Eu vou correr. Depois eu mato ele. Pô, eu espero pra começar a gravar, né? É incrível. Aí quando... Eita, o zumbi tá do meu lado. Aí quando eu coloco pra gravar, não faz nem 15 minutos, vem caminhão na rua. É incrível, velho. Eu tava até agora sem nada aqui, velho. Não tamo nem 5 minutos de vídeo, velho. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Aqui. Viram, gente? É simplesinho, né? Muita gente se perde nessa parte aqui, mas não é difícil, não. Aqui, Richard. Eu vou te dar um shot. Fique aí. Jill. Aqui está o meu rádio. Pegue. Eu... Eu... Ah... Não vai... Não vai soar. Pronto. O Richard está salvo agora. Tem essa zerva aqui. Eu vou pegar uma. E tem uma outra cutscene, né? Se a gente clica nele aqui, ó. No braço do cara ficou todo zoado, meu Deus. Vamos lá. Bom, aqui no caso, tem um zumbi aqui, ó. Vou tentar explodir a cabeça dele. Ah, perfeito. Nossa, que perfeito. Obrigado. É uma dor de cabeça a menos aqui já. A outra porta não dá pra abrir agora, né? Por isso que eu vim pra cá. Aqui é a outra onde a gente vai enfrentar a cobra. Mas eu não tenho a chave ainda. Ó, é pra isso que eu trouxe o isqueiro. Aí, ó. Agora dá pra enxergar melhor. E aqui dá pra pegar, ó. Munição escondida. Vou empurrar isso aqui, ó. Aê. Vocês viram porque que eu dei só um passinho pra frente, né? Que eu sabia que ele tava ali. Agora é só esperar ele vir atrás da tio. E eu rapidamente entro lá e pego o que tá lá. Aqui, ó. Partitura de piano. Ele vim pra cá, caiu, dou a volta nele aqui. Ó, meu amigão. Vem logo, ó. Isso. Pronto. Aí ele fica ali. Se a gente não traz o isqueiro, galera, não dá pra pegar a munição porque a tio não enxerga. E também não dá pra pegar a partitura, né? Bom, aqui é a porta, ó. Da cobra, mas tá fechada. Vamos lá. Deixa eu ver. Ahn... É, eu vou deixar essa outra aqui, depois eu pego. Agora eu posso guardar o isqueiro. E a erva também. Eu vou fazer isso pra... Não me atrapalhar nas coisas que eu posso pegar. Eu poderia ir direto, mas eu teria que usar a erva à toa ali pra frente. Eu não queria fazer isso. Todo cuidado é pouco. Salinha segura de novo. Vou guardar a erva aqui. Isqueiro também. Só levar isso aqui. Vocês devem ter percebido, eu evito carregar a doze toda hora, né? Porque assim, galera, o esquema é que assim que a gente pegar a outra escopeta, a gente não precisa carregar essa daqui. Então só seria meio que gastar a munição à toa, né? Evita ao máximo carregar essa doze aqui, que aí sobra munição pra outra escopeta. Fiquei tudo certo. Vamos lá pro hall principal da mansão agora. A sala de jantar. Eu acho que não tá faltando mais nenhuma porta, né? A não ser essa que eu tô indo agora. A gente vai pegar o emblema aqui, ó. Tentar desviar desse zumbi aqui. Ai! O outro vai quebrar a porta. Tem que ser rápido aqui. Ai, ó. Era a última mesmo, como eu falei aí, ó. Jogar fora? Sim. É, o zumbi lá tá atrás de mim e o outro tá indo corredor atrapalhando, velho. Tá, aqui eles não entram. Deixa eu ver aqui. Não, Ink Ribbon eu não preciso. Ó, o piano. Ah, tá aqui mesmo. Só empurrar, ó. Pronto. Viram por que que eu fui com o isqueiro? Eu evitei de dar uma volta pra ir pegar o isqueiro e voltar lá de novo. Então foi mais direto ao ponto. Só voltei pra guardar mesmo. E, bom, agora é só colocar aqui no piano e a Jill toca piano, né? No caso do Chris, pra quem for jogar, ele não sabe tocar piano. Ele pede pra Rebeca tocar pra ele. E, bom, agora é só colocar aqui no piano. Bora. Vou pegar isso aqui, ó. Diário de Trevor. 24 de novembro de 1967. Onze dias se passaram desde minha chegada a esta propriedade. Como eu fui acabar desse jeito? Um cara com um jaleco de laboratório veio com um prato ralo de comida e me disse. Desculpe colocá-lo nessa situação, mas é por razões de segurança. Foi quando eu compreendi. Tudo faz sentido agora. Só há duas pessoas que sabem o segredo desta mansão. O Sr. Spencer e eu. E se eles me matarem, o Sr. Spencer será a única pessoa que sabe o segredo. Mas pra que isso? Mas pra que isso? Não importa agora. É muito perigoso aqui. Minha família. Eu espero que estejam bem. Eu decidi fugir. Jessica, Lisa, eu rezo para que estejam bem. 26 de novembro de 1967. Como pude ser tão descuidado? Perdi meu isqueiro favorito. O que Jessica me deu de aniversário. Agora será ainda mais difícil sair desse lugar escuro. 13 de novembro. A data em que meu destino foi selado. Minha tia foi hospitalizada apenas três dias antes disso. Jessica e Lisa disseram que iriam visitá-la. Eu gostaria de poder estar com elas. Mas esperem. Enquanto eu escrevo, minha memória está voltando mais vivida. Pouco antes de eu desmaiar, eu lembro que homens com roupas de laboratório disseram algo como Provavelmente sua família já esteja Eu rezo pela segurança delas. 27 de novembro de 1967. De algum jeito eu consegui sair daquela sala. Mas sair desta mansão não será fácil. Eu terei que passar por todas as armadilhas. Olhos do tigre, emblema de ouro. Tenho que tentar lembrar para o meu próprio bem. Emblema de ouro, sim. Coloca esse aqui. Pronto. Acho que não vai pesar não. Estou de boa. Ia pegar o Ink Rebell, mas decidi deixar quieto. Agora é tentar desviar do zumbi, né? Deixa eu ver se consigo. Aí. Passou outra e vai quebrar a porta, meu Deus. Nossa, imagina o cagasse da galera a primeira vez que viu isso no Remake Doom. Ele quebrando, os zumbis quebrando a porta, cara. Meu Deus, velho. Só colocar aqui, ó. É o relógio que muita gente pensou que só ia ficar fazendo barulho aqui. Ele também é útil aqui para a gente poder avançar. Ó, quando os dois atravessarem um ao outro, o caminho para o seu destino abrirá. Ó, parece que você pode girar as engrenagens dentro do relógio. Deseja tentar? Sim. Bom, se eu lembro bem, é esse grande aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é ele indo para baixo aqui. Ah, isso mesmo. É, minha memória é muito boa, velho. Chave da mansão. Bora. Tô com dois vídeos que eu quero falar sobre dois jogos, galera, específicos, né? Não posso dizer aqui quais são, mas vai ser vídeos aí de fim de ano também, né? Assim como essa série tá sendo também. Eu demorei uns dias aí para voltar, galera, que eu tava platinando o Sword Art Online Last Recollection no Play 4, né? E exigiu muito mais tempo do que eu tava pensando que ia exigir. Então, eu realmente não tava esperando isso. Foi uma platina bem difícil, bem difícil mesmo. E para quem gosta de Sword Art Online, eu peço para me seguir no meu outro canal lá, o Central Sword Art Online. É bem diferente o gênero desse canal para o outro, né? Para vocês verem. Eu amo as duas coisas, né? Survive Horror, Resident, no meio, obviamente. Survive Horror e Sword Art Online. Tá, vamos lá. Chave da mansão. Você não precisa mais dessa chave. Jogar fora. Sim, bora. Agora é a cobra gigante. Tá, aqui o esquema a gente vai de fininho aqui, ó. Tem uma munição aqui, ó. Usar setinha para poder controlar. Aí, pronto. Agora é a batalha contra ela. Aí, o Richard vai ajudar. Ah, a filha da mãe me acertou, velho. Mentira. Pô, eu tentaria derrotar ela sem ser atacado, né? Mas ela me acertou, galera. E me acertou de novo. Nossa, maldita, velho. Vai, Richard. Atira nela. Por que você parou de atirar? Daria para fugir aqui, né? Mas eu vou enfrentar. Aí. Tá, o esquema aqui agora é eu tentar pegar esse escopio. Escopeta aí, pessoal. Sem a cobra me atacar de novo, né? Deixa eu ver se eu consigo beitar ela. Daria para me enfrentar até ela ser derrotada, mas não é o que eu desejo, né? O Richard foi morto. Só quero pegar a escopeta mesmo. Aí tem uma conquista, né? De você fazer ela fugir, né? Aí é só meter bala até ela fugir. Mas não estou fazendo latina nem nada, então. Bom, vou ter que ir lá usar o soro, né? Porque, como eu disse, fui picado ali pela cobra. Me atacou. Maldita. Eu queria evitar isso daí, né? Mas não deu. Vou até usar aqui. Aí. Fugir desse zumbi aí. Felizmente aí o Richard foi de base. Vocês podem ver, eu dei uns tiros nela. Aí não precisa carregar, ó. É só puxar essa daqui. Pronto. Bom, tem que ir lá, né? Paciência. Eu queria ir direto ao ponto, mas não vai ter como. Onde é que ele tá? Pela mira automática, vocês conseguem ter uma noção de onde o zumbi tá, né? Não dá pra trollar ele. É por isso que toda hora eu meio que sei mais ou menos onde ele tá. Olá, meu amigo. Tchau. Pronto, chegamos. Aí a minha vida ficou no amarelo, mano. O veneno tira a vida muito rápido. Você é louco, velho. Pra guardar outro escopeto aqui. E agora ele levar a última máscara até o local. Pra vocês verem o que tem naquele caixão lá. Por aqui mesmo, velho. Será que é uma boa? Ai! Ai, que droga. Treason Head. Eu tentei desviar dele e não consegui, velho. Putz, e agora? Tava por aqui mesmo, velho. Aqui, ó. Aí. Eu podia ter ido pelo outro lado, né, galera? Mas... Ah, enfim. Eu pensei errado aqui. Não foi uma boa escolha vir pra cá. Tem os corvos aqui, mas eu só ia ignorar. Ai, não. Crisão, é de ser louco, velho. O bicho é muito zoado, velho. A câmera me atrapalhou um pouquinho ali. Pensei que ia dar tempo, mas não deu, mano. O bicho pegou pelas costas mesmo, velho. Ó o zumbi batendo na porta ali. Que bom que eu peguei só uma erva no início, né? Aí eu já deixei aquela outra ali... De jeito. Acabou servindo, né? Que eu me machuquei ali. Nem precisei gastar o spray. Maravilha. Pra cá. Vamo lá. Como é bom não ter zumbi aqui. Que maravilha, velho. Opa, peraí. Tô mostrando toda vez no vídeo pra cá que eu esqueço que não é pra pegar um negócio ali de novo, velho. Aqui. Pronto. Tô indo pro caixão aqui, ó. Olha, ó. Tem um Crizonhead dentro, meu Deus. Uma armadilha, velho. Não! Morreu. É, não queria ter usado... Uma defesa nele, mas ok. Missão de escopeta. Ó, um interruptor. Vou pegar um negócio ali também. Objeto de pedra e metal. Pronto. Pronto. Agora é o seguinte. Eu já sei onde tem que ir. Mas eu acho que eu vou dar uma passada no baú primeiro, pessoal. Só lembrar o caminho que eu posso... É, bom, eu poderia ter cortado atalho por ali pelo cemitério, né? Poderia ter cortado atalho. Enfim. Vamos lá. Vou mostrar o processo todo aqui. Bom, se bem que eu só vou naquele savezinho game. Será que eu mostro? Ah, eu vou mostrar, vai. Vai que quem tá acompanhando a série esquece o caminho. Quem for querer ir jogando também. Então... Vamos lá. Só vou voltar pro baú pra pegar... Aquele emblemazinho amarelo. Vocês lembram dele? Então. Vou precisar dele pra pegar a Magno. E eu já vou me adiantar pra mim não perder viagem. Vocês vão entender. Ah, cadê ele? Vamos ver. Aqui, ó. Medalha Vento. Aqui, esse spray aqui. Acho que eu vou guardar. Que eu lembro que vai ter mais um. Mas enfim. Vocês salvem o jogo aí, tá? Depois de dar esse bom avanço aí. Tô meio que arriscando um pouco aqui. Eu poderia voltar, ir pela escadinha. E... Descer pro cemitério. Mas eu posso ir por aqui também. Dá meio que no mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É que eu não sei se eu faço isso agora ou não. Tô pensando. Ah, vai por aqui. É um atalho. Depois o Barry conserta a maçaneta de qualquer forma, véi. Aí, vocês viram. Eu trollei os lumbis pra evitar gastar munição de 12 nele. Cachorro. 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 Isso. Pronto. Um escopeta. Um escopeta ou spray ali, ó. Sabia que eu ia dar spray aqui. Vou pegar aqui, ó. Bateria. Spray. Então, daria pra vir direto pra cá. Mas aí não daria pra avançar. Então, pra não perder tempo. Vamos direto aqui. Bom, essa aqui é uma parte agora que tem só no remake, né? Isso aqui não tinha no Play 1. É bem interessante isso aqui até. Olha lá. Se eu não me engano, aqui eu acho que é W. Ok. O body responde. Over. Barry? Monster. James. Gun. And the fact that it's dead. Stay away. Forest outside the mansion. Stay. Me. Bom, vocês viram aí? O Barry falou que tem um monstro de corrente e que armas não funcionam. E mandou ficar longe da floresta, mas... Né? Enfim. Essa parte é bem interessante, velho. Bom, aqui eu não lembro também. Eu vou chutar, velho. Ou é o E ou é o S, esse pá. O esquema aqui, galera, é vocês deixarem ele ficar um pouquinho mais lento e depois escolher. Então vocês vão ficar errando toda hora, entendeu? Ah, é o N. Tá. Chutei por chutar mesmo. Esse aqui eu sempre esqueço. Bom, W e N. Agora vocês sabem. Ó, os corpos. É evitar correr aqui pra... Eles não virem em cima da gente, né? Aí é aqui, ó. Coloca aqui. E aí... Cara, quem é que esconde uma mag num... Num túmulo, cara? Meu Deus, velho. Aí é só vocês fazerem aqui, ó. Examinar. E apertar o botão. Com os três. Pronto, galera. Agora é só colocar aqui. A arma foi colocada perfeitamente dentro. Pronto, temos a Magno aí. Só que eu geralmente só uso ela no fim do jogo, tá? Então, é evitar gastar bala. Magno sempre foi uma arma importante em Resident Evil. Eu acho que ela só perdeu um pouco do seu valor mesmo. Foi ali no Resident Evil 6, né? Tem certos inimigos... Opa! Olha lá, um monstro de corrente. É, galera. Isso aí que vocês vão conhecer ali. Pra quem não conhece o jogo, é a Liz da Trevor, né? Ela é uma inimiga aqui que é só do remake. Como eu tava falando, o Resident Evil 6, acho que é o único jogo que a Magno lá... Ela é forte também, mas não é tão eficaz assim. E tem certos inimigos que levam o tiro dela, mas... Nem parece que eles tão sentindo o tiro, velho. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar essa outra também. Ou não, deixa eu pensar. Não, vou deixar essa outra aqui. Mais tarde no jogo, a gente passa aqui de novo. Essa linha parece fresca. Usar um grande número de ataduras. Essas monstras escuras poderiam ser de sangue? Ó, tem um mapa do pátio. Pegá-lo? Sim. Aí tem como vocês salvarem o jogo. Eu recomendo salvar, tá? Essa parte aqui corre um risco da gente acabar... Morrendo. Vocês já vão entender o porquê, ó. Partindo daqui, você tem uma boa visão da entrada da cabana. Guardar a magno. Acho que isso daqui tá bom. Acho que não vou precisar mais nada além disso. É, relembrando. Salvem o jogo, tá? Ó, manivela quebrada. Isso daqui é verdinho, ó. Ó agora, galera. Ó lá. Cara, essa parte é muito foda. Ó. O esquema aqui, pessoal, é correr da Lisa Trevor, tá? Então tenta desviar dela ali, que não vai ter como. E, bom, o esquema que eu utilizo é esse aqui, pelo menos. Eu não sei se todo mundo faz isso, mas é o que eu vi um gringo fazendo uns anos atrás e eu faço. Eu desço aqui, quando ela tá vindo eu subo. Nossa, me acertou ainda, viu? Bom, ó o porquê eu falei pra vocês aí, ó. Tomar cuidado. Um golpe dela, deixa no vermelho. E olha a situação que eu já fiquei, véi. Eu vou usar o spray aqui, porque tem de sobra, mas nossa. Então, se vocês atrasar um pouquinho, igual eu fiz ali, ela acerta a gente quando a gente tá voltando, né? Então, vocês tentem ser um pouquinho mais rápidos que eu, né? Por isso que eu falei, salve o jogo. Se correr risco, vocês levam duas pancadas dela e já era, véi. Pronto. Agora é só a gente descer de volta aqui. Eu lembro que vai ter um zumbi aqui, mas não matem ele, tenta desviar dele. Olha lá. Aí, viu? Dá pra ir pro parte de trás aqui, ó. Esse zumbi aí, se a gente mata ele, depois ele vira um... Crisdon Red. Quando nós passamos aqui de novo, mais tarde no jogo, mais pra frente, vira um problema, véi. Então é evitar. Se vocês podem evitar problema em Resident Evil 1 Remake, vocês evitem. Vou correr aqui. Agora é só a gente subir e ir ali pro jardim pra usar essa manivela. Pronto. Pronto. É aqui, ó. Eu me indo num tempo bom, 36 minutos já. Tô chegando onde eu quero. Esse é o Brad. Se você me ouvir, dê-me um signo. Qualquer coisa. Jilte, Brad. Você me ouvir? Caramba. Está rompendo. Bom, tem uns cachorros aqui. Opa, errei o segundo tiro. Vou matar eles, pessoal, pra eles não me atrapalhar aqui. Ai, acabou a bola. Pronto. Eu mato eles aqui, que mais tarde é a mesma coisa. A gente passa aqui de novo no jogo, né? Eles podem ficar atrapalhando. Então não vai dar pra eu matar se, por exemplo, eu quiser fazer a conquista de jogar só com a faca, né? Ou no Real Survival. Aí é melhor correr mesmo. Bora. 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 Você pode ouvir o som de uma cachoeira ao longe. Mais tarde no jogo tem um esqueminha que a gente precisa fazer pra subir essa água de novo aqui, né? Tudo se conecta pra gente poder avançar. Correr aqui. Bom, galera, o vídeo já tá chegando perto do final já. Eu tô saindo da primeira mansão e tô indo pra segunda. Aí eu vou parar ali. Aí no próximo vídeo, na segunda mansão, eu vou fazer tudo o que tem que fazer. E... Parar também. Ai, meu Deus. Corre. Corre. Pegar essa erva vermelha. Aí caem uns filhotes de cobra aqui, é só correr. Essas cobras é sacanagem, viu, mano? Tá, chegamos aqui, ó. A segunda mansão. Olha essa trilha sonora de tom misterioso, velho. Pense total. Ah, eu acho que a porta pro save game era essa aqui, ó. Não, é na outra aqui. Ok. É spray. Foi por isso que eu usei lá atrás, eu sabia que tem um aqui. Bateria. Inky ribbon. Isso aqui foi pra cá. Essa combinada vai pra cá. Só vem aqui. Não, não. Isso aqui vem pra cá. Só pra deixar a combinada mais uma aqui. Aê. Tá, manivela eu não vou usar por enquanto, então guardar aqui. E bom, gente, é isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo da série de Resident Evil 1 Remake aqui no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Deixem um like pra ajudar. Comentem aí pra gente trocar uma ideia. E é nóis. Vejo vocês nas próximas partes. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto